Olá pessoal, eu sou o Rafael e hoje eu estou aqui para comunicar a vocês que tem aula nova. É uma aula que eu ensino a fazer por gráficos. Nessa aula eu vou ensinar a você como fazer por gráficos, isso mesmo. Então, para você saber como ter acesso a essa aula, é só você clicar no link que está abaixo deste vídeo. Na descrição do vídeo tem um link, é só você clicar nele e você vai ser direcionado para a página onde tem todos os detalhes sobre esta aula. Então, o que é que eu vou explicar nessa aula de gráfico? Tudo. Todos os passos básicos aqui para você conseguir fazer um bichinho através desse emaranhado de miçangas e linhas aqui. Ó, eu vou explicar o que significa essas letras aqui, o que elas tem a ver com essas letras daqui, essas rodinhas, tudo direitinho, tudo passo a passo. Essas letras aqui tem a ver com essas outras letras aqui, tudo direitinho, tudo explicado por mim em videoaula. É só você clicar no link aí abaixo e se informar melhor na página onde você vai ser direcionado. Agora você vai ver a seguir um trecho da aula, para você ver, para você ter noção de como que é essa aula de gráfico aí, tá bom? Veja só. Bom, aí eu venho aqui mostrar para vocês aqui, ó, para como que é esse final do focinho. Aqui no gráfico ele diz, aqui, passo 16, né? Aqui é para você passar o fio da esquerda, ó, por 3 aqui amarelas seguintes aqui. Ó, 1, 2, 3, tá vendo? Só o seu nylon tá aqui no passo 16, vai passar por essa, por essa, por essa. Olha a linha passando, ó, azul, passou. Então vamos fazer o mesmo.